Sim, lembrando porque que a gente veio pra cá, uma boa... Não, com certeza. Então, quando a gente terminou a faculdade, o Fernando começou a residência de clínica, eu a minha. Foi lá em Reverão mesmo que você fez a residência. E aí nós tivemos o nosso primeiro filho que nasceu lá, né? E aí a gente tinha algumas opções. Quase ficamos em Arapiraca, em Alagoas. Nossa! Um amigo nosso da nossa faculdade, amigo, né? Ele fez radiologia e foi pra Arapiraca, que convidou a gente pra ir lá. Nós chegamos a ir, né, Fernando? Só que não gostei assim muito, porque tava tendo ainda febre amarela, tava tendo febre tifóide lá na região. Poliomelite, que não tinha sido erradicada. Eu falei, acho melhor voltar. E aí a gente voltou e voltamos pra Ribeirão. Então, foi aí que o meu pai deu um toque pra gente e falou, olha, aqui está começando a construção de um hospital. O doutor Ivan, né, que já, depois do meu tio, assumiu totalmente a cidade, né? Eram juntos. Então, tem poucos recursos médicos, né? Pessoas médicas é uma opção. Tinha o doutor Chaim, que ficou um tempo aqui, de novo, ele mudou pra lá. Então, aí a gente resolveu vir pra Borborema, ver como que era e tal. E resolvemos ficar aqui, né, Fernando? Exatamente. E assim, o que eu sinto, sabe, Gustavo, que atraiu bastante o Fernando, foi essa parte rural de Borborema. Sabe, de pescaria, de contato com a natureza, né? Eu, que sou daqui, senti mais dificuldade de voltar. É mesmo? Senti a falta de um cinema, de um show, de um curso, de alguma coisa assim. Eu tinha me adaptado mais, né, numa cidade maior. Ele, quando veio, ele teve uma empatia direta, assim, com essa coisa da natureza, dos grupos de pescaria. Se eu tivesse perguntado, eu ia falar, e foi fácil pra você se acostumar aqui, e você já mudou. O dele, acho que foi mais fácil. O dele foi um pouquinho mais difícil. Eu sou um amante da natureza, do mato, né, eu gosto muito. Então, ele se identificou rapidamente. E da zona rural e tudo. Então, se você perguntar pra mim se eu quero passar um dia num shopping super moderno, fazer compras à vontade, ou ir pro rio, ou pro mato, ou pra uma fazenda, enfim, eu prefiro ir na... ter contato com a natureza, né? Entendo, 100%. E a gente também tem aquele sonho de, essa primeira proposta de ir pro Nordeste, porque as praias de Alagoas, de Pernambuco, são maravilhosas. É, tanto é que nós fizemos o anúncio da nossa promoção, que a gente tá fazendo uma promoção pra o pessoal assistir o podcast, se assistir, compartilhar, marcar a gente, o patrocinador, vai ganhar uma viagem pra Maceió. E eu fiz uma enquete pra que as pessoas perguntem, pra que as pessoas escolhessem o destino. Aí poderia ser Maceió, Natal, Rio Grande do Norte, ou Fortaleza, no Ceará. E a grande maioria maçante escolheu Maceió. É lindo demais, meu Deus do céu. Então, foi assim que a gente veio pra Borborema, né? E, por coincidência, meus pais se mudaram da casa que eles moravam. Ali do lado já tinha um local que virou o consultório do Fernando. E assim nós nos instalamos, né? Eu tenho a impressão que no começo, né, Fernando, foi muito estimulante pra você, né? Que ele saiu de uma universidade de ponta, né? Com o que podia pedir exames à vontade, exames de imagem, né? De sangue, sei lá, de laboratório. E ele veio pra nossa cidade que nem laboratório tinha, né? Então, você pode contar um pouquinho. É, tinha o laboratório pra fazer os exames básicos, né? Veio depois, né? Você lembra? Quando nós chegamos, não tinha. Não, já tinha. Ah, eu acho que veio depois. Não lembro. Então, aí nós viemos porque estava se construindo o hospital, né? Mas eu fiquei quase quatro anos sem hospital. E o prefeito, na época, o José Carlos Beazotto, né? Havia um grande problema, assim, que toda a parte de emergência era atendida em Itápolis. E aí, a prefeitura parte de ambulância, sempre quebrando, as viaturas vão se desgastando muito. Então, qualquer coisa, a criança tinha uma febre, chamava a ambulância, a ambulância tocava pra Itápolis. Tinha uma dor, não sei o que e tal, tocava pra Itápolis. Um quartinho, um quartinho pequeno. É, mas eu via aqui, né? E aí, ele, como eu tinha um consultório lá de casa, naquele tempo também, o doutor Ivan Cão, falou que eu também já estava em Borborema, havia dez anos, né? Não mais, eu acho. Não, dez anos, certinho. E aí, ele me fez uma proposta, como eu já estava, ele já sabia, o meu consultório estava, assim, pronto pra atender a emergência, tinha material de intubação, oxigênio, material pra fazer sutura, pra dar ponto, ao gesso, pra fazer uma imobilização, pra poder ir depois, enquanto a pessoa não ia pro ortopedista. Enfim, o primeiro atendimento, um pronto-socorro, né? Era do lado de casa, né? Então, ele fez um convênio comigo, um contrato, que tudo vinha pra mim primeiro, e depois somente eu aqui encaminhava pra Itápolis. Na real necessidade, né? Exatamente. A nossa casa virou um pronto-socorro. Aliviou muito, né? A prefeitura. Na questão do transporte, eu imagino. O Fernando conta da... Aí tem várias histórias, né? Sabe, deixa eu contar... Eu gosto de histórias, só isso, peraí. Aí o que aconteceu? Inclusive, se vocês quiserem se servir, fiquem à vontade, tá? Tá, obrigada. Tinha a minha casa e do lado, parede com parede, o nosso consultório, né? E aí, pra esse atendimento de 24 horas que ele se propôs, foi colocada uma campainha no consultório, mas que saía no nosso quarto, entendeu? Então, de madrugada, você vai lá dormindo, é... E eu, a gestante, às vezes, eu levando um bocado a susto. E era assim, 24 horas. Em algum momento alguém precisava de uma hora se tivesse fechado. Uma dúvida, uma particularidade. A gente tem um amigo, o Sérgio, muito amigo nosso, da nossa turma. Quando ele veio pra Borborema, ele quis conhecer a campainha. Eu não acredito que tinha uma campainha que ela dava lá no seu quarto e tal. Não, eu quero ver essa campainha. E tivemos que mostrar pra ele. Olha, você vê como que é interessante isso. Nosso podcast é que tá na internet. A internet tá aberta a todos. Imagina, assim, as pessoas conhecendo os médicos mesmo. Porque se impressionou o seu amigo, impressiona qualquer um. Sim, porque a maioria dos nossos colegas foram pra cidades maiores. Muitos viravam docentes, né? Então, a gente, né... Uma defasagem cultural, né? Uma defasagem cultural. Naquele tempo ainda existia muito, né? Mas foi muito interessante. E aí, eu tenho sono pesado, né? Então, eu experimentei e coloquei uma campainha daquelas dindom, né? E aí eu ficava sonhando, dindom, dindom. Não tava dando muito certo. Aí eu acabo mais alto no praio. Tinha aqueles sonhos, assim, uma coisa dindom. O papai no almoço, papai no almoço, papai no almoço, papai no almoço, papai no almoço. E aí, dindom, dindom. Aí o cara lá batia a porta. Não, não, não. Aí o seu contato de casa. Aí eu mudei pra campainha estridente. Uma viajinha. Tinha uma na cozinha e uma dentro do meu quarto. Então, você ficava com o dedo lá, ela ficava tocando, né? Aí, sobre a campainha, uma noite, três horas da manhã, assim, dia de semana, dia bravo, segundo, terça-feira, assim, né? Tinha trabalhado o dia todo, né? E aí, três horas da manhã, segurando. É, segurando lá aquela campainha. Nossa Senhora, eu saí da cama correndo, já bati o joelho, a coxa, naquilo da cama, já levei aquela paulistinha, peguei aquela roupa, tudo assim, vestido, correndo. Não, isso é uma parada cardíaca, uma hemorragia, uma coisa. Saí lá correndo, meio, sempre com a camisa, tudo torto, assim. A hora que eu saio lá, abro a porta, um beldo. A hora que eu saio lá, abro a porta, um beldo. É, indo lá, não é, como é isso? Sentado lá, foi... Ô, meu, o que que foi? Eu tô me julgando, meu? Tá me julgando, não é? Vou falar pra vocês. Eu tô com uma dor nesse dedo aqui. Já era, eu tô rindo aqui, mas dói, dói. Agora, agora você foi, arranca o meu dedo, irmão, quero que eu surtei. Com Deus. Só não, só não é esse problema, né? Que isso é essa história? Só não, situações e situações.